Música Ora, haha, salve salve pessoal, hein? Vou filmar mais um videozinho com o Mavic 2 Pro, tá bom? A minha pantera está ali, e eu estou aqui pessoal, olhem onde é que eu estou, é rapaziada? Olhem onde é que está o Filipinho pessoal, estou aqui, olha a minha sombra, Tchau pessoal, um salve para todos vocês, bom, vou lá fazer aqui um boozinho, tá bom? Para onde é que nós vamos? Oh, eu não vos digo pessoal, olhem só, por qualquer sítio que eu esteja, oh, estão a ver? Pessoal, e levantei o meu drone ali da estrada, ali do fundo da estrada, tá bom? E ó, segundos depois, o que aparece, vejam? Ora bom, 91% de bateria, pessoal, e para onde é que nós vamos? Vamos ali para a parte da neve, olhem o sol, já está puro, tá bom? São 4 horas da tarde, vamos por aqui, está bom? Que maravilha que eu estou aqui ao solinho pessoal, tá? Vocês viram aí onde é que eu estou? Vamos por o ISO, mas é no zero para ver, porque se não... Bom, rapaziada, um forte abraço, uma vez mais, do coração. Aqui onde é que eu estou... Sim senhora, aqui estou a gravar no paraíso, tá bom rapaziada? Aqui direitinho para o sol, não é? Mavic 2 Pro, pessoal, que espetáculo, sentadinho, aqui que é uma maravilha, tá? Olhem só para isto, rapaziada. E é isso, uma vez mais, o que é que está aqui em baixo? São pedras. Uma vez mais, um forte abraço para todos. Bom para o ar, 5 vídeos. Obrigado aí... Obrigado aí a todos, vamos ver o que é que está ali, tão colorido. No meio deste verdão escuro, pessoal. Ele está no modo GPS, sim. Epá, mosquitos. Cuidado com a mosquitada, hein, tio? Não? Este drone é rápido, mano. Ih, que banda de mosquitada, pessoal. Olhem só. A cor desta árvore, hein? Será que há para aí algum bichinho? Qualquer... Não se vê nada, mano. Não se avista um jabalí, não se avista nada, pessoal. Nada, nada. Vamos... Vamos passar... Vamos passar aqui. Com a câmera virada para baixo. Deixem-me só olhar no horizonte. Assim, vamos subir mais, assim. Agora sei que já não está nada à frente. Vamos olhar lá para baixo. Ali entre os pinheiros. Não se vê nada, mano. Não se vê... Ele parou, hein. Vixe. Não se vê um bichinho qualquer, pessoal. Nada. Nada de nada, mano. Aqui, entre estes pinheiros, não se vê nada. Eu gostava de ver para aí um bichinho qualquer, sei lá, uma raposa, qualquer coisa. Está bom. Vamos lá em cima, pessoal. 78% de bateria. Será que vai dar para lá ir? Bom, qualquer das maneiras vai dar para vos oferecer este panorama aqui de neve. Está bom. Ó. Vamos tentar subir e vamos tentar ir ali. Chegar mais perto daquela montanha para vos mostrar ali aquela nevezinha. Está bom, pessoal? Eu gostava de lá chegar pertinho da neve. Bom. Um grande abraço aí para todos vocês. Já está a ficar um bocado frio. Está bom. Olhem só. Vamos tentar ir ali em cima. Mas tem mais de 500 metros, claro. Já está a 300. Cacete. E já está a 300 metros de altura, pessoal. E vai a 52 por hora e parece que está parado. Hã? Não dá para chegar nem lá em cima sequer. Olha, eu queria chegar lá em cima, àquele piquinho que vocês estão a ver ali. Mas, pensam que eu vou ter alguma hipótese com 500 metros? Claro que não. Já está a 450. Está bom. 475. Não sobe lá. Nem por nada. 500 metros. Chegou. Vibrou o telecomando. É, pessoal. Não dá, man. Isto aqui são picos tão altos, tão altos. Está bom. São picos tão altos que... É, pessoal. Eu levantei aqui os óculos e dei uma espreitadela ali à scooter. Está, rapaziada. Vamos clarear aqui um bocadinho. Olhem lá para cima. E olha que é longe para cacete, pessoal. Três quilómetros e tal. Se fosse com o zoom, o Mavic 2 Zoom, aqui onde eu estou já dava para fazer... Ele apanhou o vento por causa da inclinação. Já dava para fazer um zoomzinho. Está bom. Mas eu não... Está, pessoal. Foi drone que não... Pronto. Preferi o 2 Pro. Pelo nível da qualidade. Está bom, pessoal. Ok. Ele parou. Aqui não há fios. É por causa dos raios do sol, sabem, pessoal? Por isso é que ele deteta os raios solares e tal. E pronto. Está? Bom, vamos tentar chegar aqui à neve. Aqui pertinho da neve. Ao menos vai dar para chegar lá. Quatro quilómetros. Depois vamos meter em modo Sport e vamos voltar a todo o gás, hein, pessoal? Está bom. Vamos olhar aqui para baixo. Bicho. Até mete medo, pessoal. Ao menos chegamos perto da neve. Ah, rapaziada. Oh, que espetáculo. Vai lá. Quase cinco quilómetros. Já estamos a andar aqui por cima da neve, pessoal. Oh. Está bom. Oh. E tem aqui um caminho. Ah, pessoal. E aqui um caminhozinho, oh. Passar para o modo tripode por causa das coisas. Oh, tem aqui um caminhozinho. Olhem só. E já andou ali pessoal. Ah. Oh, cá está o meu dronezinho na neve. Breve é o que não vai faltar. Ele já vai querer voltar, mas... Mas eu vou... Vou eu trazê-lo. Vamos esperar um bocadinho. Pi, pi, pi. Pronto. Ok. Ele está com mais de cinco quilómetros. Cinquenta e sete de bateria. Está bom, pessoal. Vai dar para dar aqui uma espreita dela no modo tripode. Tudo bem lá para cima. Oh, mesmo assim. Oh. Estou a forçar o gimbal. Está bom, pessoal. Ok. Nevezinho, oh. No bagulho. Olhem para aquela cor lá em baixo, pessoal. Nossa. Bom. Vamos... Vamos voltar. Está bom, rapaziada. Metei modo Sport. E vamos voltar. Está quase a cinco quilómetros. Nossa Senhora. Já algum dia uma pessoa chegava ali, pessoal? Onde está o meu dronezinho? Cacete. Bom, quatro quilómetros de distância. O que é que anda aí agora? O rei de um avioneto? Só me faltava essa também. Três quilómetros. Olhem para esta cor, pessoal. Já está o sol a começar-se a pôr. Olhem para isto, pessoal. Três quilómetros e tal. Ok. Olhem aí para esta paisagem aqui do lado direito. Cacete, pessoal. Nossa Senhora. Vimos quase nos 500 metros de altura. 46% de bateria. Vamos é começar a baixar. E trazer o drone. Porque... Né? Ele vem a 73 por hora. Bom, rapaziada. É isso. Está bom? Fiquem aqui com um videozinho extra. Com o Mavic 2 Pro. Venha quem vier, pessoal. Não há hipótese para o Mavic 2 Pro. Está bom? Não há hipótese para o Mavic 2 Pro, pessoal. Vamos pôr o ISO aqui no zero. Cacete! Vamos, filhinho! Dois quilómetros e tal. Bom, eu leio bem. 42% de bateria. Pronto. Desbou, sereno. Está-se bem. É, pessoal. Eu era para ir lá para os lados da cidade. Né? Está bom? Era para ir lá para os lados da cidade. A filmar. Ainda filmar. Há lá uns hotéis e uns castelos do outro lado do lago. Está bom? Mas ainda é um bom bocado. Ainda é distante até lá. Está, pessoal? Eu ia fazer aí uns quilómetros até lá e cheguei lá embaixo, pessoal. É assim. Tive que voltar para trás porque, não é? Não tive hipótese de continuar para a frente. Está, pessoal? Começou a vir um vento tão frio, tão frio, tão frio. E eu comecei a ver uma névoa negra, meu. Uma névoa zona da porra a vir, pessoal. E voltei para trás. Até pensei que estivesse a chover para lá. Bom, 35% de bateria. Ele já está... O que é aquilo vermelho lá em baixo? Ah, deve ser aquele carro que passou aqui. Está bom? 500 tal metros. Bom, estou aqui. Pé desta árvore. Vou passar para o modo GPS. 34% de bateria. É, o tal carro vermelho, hein? Pelo menos está a me aparecer. Bom, vamos passar aqui pela minha scooter e dar aqui uma vistinha de olhos. Mas vamos baixar e vamos passar aqui entre os pinheiros. Está bom? 33% de bateria. O vídeo já está em 14 minutos e tal. Cacete. Ai, não dá. Não está aberto. Bom, vamos passar por aqui e ver aqui e dar uma vista de olhos na minha scooterzinha. E é aqui que eu estou, pessoal. Estou ali. Olhem que maravilha, ó. Olhem só que maravilha. Onde é que eu estou, pessoal? Cacete. Este drone é muito rápido, mano. Olhem só. Vamos meter o modo... Modo tripode. Está no modo tripode. Olhem onde é que eu estou. Eu sei que ele no modo tripode empanha os pinheiros do lado. E ele funciona aos sensores. Estou aqui, pessoal. Está bom? Basicamente, não estou para a aterrar em cima de nenhum pinheiro. Acho que não. Não. Bom, é aqui que eu estou, ó. Um salve. Um abraço, assim, aqui, do coração para vocês, pessoal. Vamos dar mais aqui um voozinho, ainda aqui por cima. Modo GPS. E vai ele. Vô. Vocês acreditam que eu, quando vou para subir uma rampa, tenho que tirar o dedo do stick? Porque ele não consegue vencer. Agora estou a andar para a parte de trás. Não sei se vou perder sinal. Ele não consegue vencer o... Prontos. A velocidade a subir. Será que eu consigo chegar lá em cima, pessoal? Ainda vamos lá chegar. Ó. Ainda vamos chegar ali em cima. Bateria 25%. Vinte e quatro. Ó, ele vai querer voltar. Prontos. Eu vou trazê-lo, pessoal. Vou deixá-lo voltar. Prontos. É isso, pessoal. Ok? Fiquem com mais este videozinho. Eu vou descer ali para baixo. Já tirei os óculos. Está bom? Que bem que eu estava aqui sentadinho, hein, pessoal? Desculpem lá se o Guimbal... Se o Guimbal dá para ir alguma... Né? Onde é que está o meu bichinho? Ainda está a trezentos e tal metros de distância. Está bom? Bom. Lá esperar que ele venha. É, e ele acusou sensores. Ele vai vindo e vai parando. E acusou sensores, pessoal. Cento e tal metros, cento... É por causa dos raios do sol. Está bom, pessoal? Bom, fiquem aqui com mais este videozinho. Ele já está aqui a chegar. Estou a ver pelas indicações do... Do... Do telecomando. Ele já está aqui por cima de mim. E ainda está a 150 metros de altura. Está bom? Bom... É esperar que ele venha. Está bom? Bom, rapaziada. Vou-me embora. Por hoje acabar os videozinhos. Fiquem aí com cinco vídeos. Está bom? Eu nunca tinha feito isso. E... O microfone... Está no citinho. Está bom? Eu nunca tinha feito isso. Pessoal, no mesmo dia voar com quatro drones... Inscrevam-se aí... Inscrevam-se aí no meu canal, se é novo. Um abraço em geral para todos. Obrigado. Obrigado a todos os inscritos. Está bom? Pessoal... E estamos todos juntos. Ok? Até o próximo videozinho. Ele já vai aterrar. Está? Bom, rapaziada. Inscrevam-se aí no canal de Porto Forever Felipe. Continuem aí a ajudá-lo. Está bom? Ok? E é isso, pessoal. Está? Bom... Um forte abraço. Vamos lá puxá-lo aqui para a frente. E aterrar aqui o bichinho. Modo tripode, que ele fica mais... Fica mais sensível. Está? Bom, rapaziada. Um forte abraço. Um chico coração muito amigo para todos vocês. E chegou o meu bichinho. Já são quatro e tal da tarde. Que horas é que são? Deixem-me ver. Quase quatro e meia, pessoal. Fiquem todos bem. Abraço. Espero que vocês gostem dos meus vídeos. Eu levo estas imagens para vocês com todo o gosto. Pessoal, não sou pago pelo YouTube. Nem me interessa. Abraço aí em geral para todos, todos, todos vocês. Está bom? Bom, pessoal. Tchau, tchau. Até o próximo. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto